O apartamento é novo, mas não estava do jeito que o casal queria. Resultado, antes mesmo de se mudar, veio a reforma. Refez o nosso projeto, o que a gente queria tirar, o que a gente queria incluir para não ter problemas no futuro, por dinheiro e por tempo. Um levantamento feito por um dos maiores grupos imobiliários do país na internet revela como funciona esse segmento da construção civil, as reformas. 30% dos entrevistados afirmaram que reformam apenas em caso de necessidade. 27% uma vez por ano, 11% a cada dois anos. A pesquisa também mostra quais são os ambientes preferidos de quem faz uma reforma. A sala está em primeiro lugar com 82%. Em seguida, vem a cozinha e logo depois os quartos. Em média, o que se gasta para dar aquela melhorada chega perto dos 3 mil reais. O valor que a gente viu na pesquisa mostra que não é uma reforma estrutural, mas sim reformas mais pontuais e dão uma repaginada na casa mesmo. E a maioria dessas reformas acontecem por causa das festas de fim de ano. É o momento onde as pessoas investem o seu décimo terceiro, numa casa mais bonita, mais agradável, mais atraente, consomem mais tinta, mais lustres, material de acabamento. E para quem resolve encarar, vale a pena o esforço. É meu sonho ver minha casa toda arrumada.